Marvão não tem propriamente uma fortaleza, é o sítio que por si próprio já é uma fortaleza, ao estar no topo de um monte com 860 metros de altitude e com encostas escarpadas, rochas enormes em posição vertical e que foram muito mais eficazes que as construções defensivas. Isto é, parafraseando, uma obra única do homem e da natureza, porque nós estamos quase a 900 metros de altitude, esta vila numa escarpa rochosa. Conforme salienta a felicidade de Tavares do turismo de Marvão, a fortaleza é, em primeiro lugar, obra da natureza. As enormes muralhas que cercam Marvão são um complemento defensivo para a população que há vários séculos se obrigou no interior. O casario é branco e irregular. As muralhas são escuras e imponentes. Logo quando se chega, vemos em promenor as linhas do postal ilustrado das esferafias tiradas no sopé da montanha. Após a primeira entrada, podemos subir pela muralha. É um caminho tão íngreme que nos leva ao céu. Pode-se fazer toda a muralha. O passeio é bom que se faça a pé, para desfitar exatamente destes pontos que se encontram espalhados pela vila. Ainda hoje se mantém uma preservação cuidada. Há recuperação de monumentos, requalificação, um determinado cuidado para manter a unidade de conjunto. Há vários monumentos e edifícios antigos para ver, como por exemplo a Casa da Cultura, que fica nos antigos espaços de concelho, a Torre do Relógio ou o interessante Museu Municipal, que funciona na Igreja de Santa Maria, próxima do castelo. São todos locais a visitar, mas a prioridade é caminhar pelas ruas estreitas, descobrir janelas manuelinas, casas pequenas com portados antigos, ruas estreitas e labirínticas, típicas de uma vila medieval. Depois, à vista. Do castelo ou do jardim, em frente ao museu, podemos contemplar a Serra de São Amédio e as suas cristas rochosas e olhar para Castelo de Vido, ou, em sentido contrário, para a Espanha, que fica a 13 quilómetros e que foi o principal motivo para a manutenção e ampliação da fortaleza e a construção da Torre de Menagem por Dom Dinis no século XIV. Antes da reconquista, o marco mais relevante foi no século IX, quando Marvão foi refúgio e base para a tentativa de criação de um território independente do califado de Córdoba. Foi com Ibn Marwan, um cristão islamizado, cujo nome é que vem a dar o nome à vila de Marvão. Ibn significa filho, Ibn Marwan, Marvam Marvão. Intitula-se de senhor e rei aqui desta escarpa, deste monte. Era muito guerreiro, ele fundou Badajoz, celebrizou-se também contra o Emir de Córdoba. Por sua vez, depois, ao chegar aqui, diz que esta é a minha amaia. A cidade remana lá embaixo e vem cá para cima.